Oi, tudo bem? Nesse começo eu já peço pra você aí, deixa nos comentários qual é o custo do seu deck. O meu deck custa 4.5. Eu particularmente gosto de batalhar com os decks pesadois, do estilo TãoTão. Nossa louca! Quem é da gangue já deixa o like, porque se tu não dá ali, dá licença filhote, pode ir pá! Hoje eu trago pra vocês uma batalha contra um brasileiro, que foi o melhor brasileiro que eu já batalhei em todo o Clash William. E por que tu tá falando isso, Luan? Porque esse jogador já passou da marca de 6.100 troféus e já ganhou mais de 220 mil cartas em grande desafio. É muita loucura! Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Clash War na parada. E aí, tão gostando da nova atualização do Clash William? Deixa aí nos comentários sua opinião. Pessoal, pra provar tudo que eu falei no começo do vídeo, olha só o perfil do jogador. O nome dele é Capu, do Clã Brasil e Esports. Eu já perdi pra vários jogadores do Clã Brasil e Esports. Será que eu perdi pra esse também agora? Você só vai descobrir quando a batalha começar. E olha só a quantidade de cartas que ele já ganhou. 223.691 cartas. Sério? É muita carta. Esse perfil é o perfil com o maior número de cartas brasileiro que eu já vi. Até porque eu não fico abrindo muitos perfis. Nossa, o noob! E a batalha acabou de começar. Antes de tudo, já quero mandar um salve baixado pra toda a galera do Clã Brasil e Esports. Que representa o Brasil no topo. Pessoal, eu comecei mandando risada, joinha, tudo que tinha direito. Ele também mandou joinha. Quero mandar um salve pra ti, Capu. Essa batalha foi muito doida, digna de aparecer aqui no canal Clash War. Quando eu vi o Mago de Gelo dele nível 4, eu já comecei a tremer na base. Porque eu ainda não tenho nenhuma lendária nível 4. A mais perto que eu tenho de chegar no nível 4 é o meu Mago de Gelo. Só que faltam umas 5 cartas ainda. Quando eu vi que ele tinha Bola de Fogo, eu pensei, vai dar ruim. Só que a minha P.E.K.K.A. vai estripar esse gigante real. Joguei meus espíritos de fogo pra levar aqueles servos. Porque eu também queria levar o Mago de Gelo com a minha P.E.K.K.A, né galera? Tem que aproveitar a P.E.K.K.A. O terceiro grande inimigo da P.E.K.K.A. é o Mago de Gelo. Primeiro é Torre Inferno, segundo Exército dos Queletos e terceiro é Mago de Gelo. Porque além de ela ser lenta, Mago de Gelo deixa ela mais lenta ainda. Nesse momento eu resolvi jogar um Coletor de Elixir em Campo pra medir a Febre. Só que ele entrou com mais um Combo, Cavaleiro e Corredor. Eu esperei o Tronco passar pra poder jogar meus Goblins da Faquinha e parei o Combo dele. E agora foi o momento que eu pensei que a sorte estava comigo. A sorte não, a vantagem. Porque eu tinha um Coletor de Elixir em Campo e isso vai me ajudar muito pelo fato de meu deck ser extremamente pesado. 4.5 Turbo, tá ligado? Agora tá vindo esse Mago de Gelo. Eu vou esperar o Mago de Gelo passar pelo Gigante pra não focar na minha P.E.K.K.A. Olha só a jogada de Mestre. Agora sim, eu joguei a P.E.K.K.A. Ela só deu uma bem nas orelhas do Mago de Gelo. Ele foi-se, quem comeu se arregalou-se, já era. Perdi a minha torre. Só que como ele gastou a Bola de Fogo, ficou fácil eu jogar as 3 Mosqueteiras bem ali na frente. Se ele não tivesse jogado esse Cavaleiro, iria ser muito pior pra mim. Porque a P.E.K.K.A. iria sozinha. Deu muito tempo de eu jogar as minhas 3 Mosqueteiras e formar um Combo da hora. Olha só que magnífico. Ele jogou os Bárbaros e meus Espíritos de Fogo entraram bem no meio. Top demais, top demais. Mandei bem, mandei bem, tá ligado? É muita alegria. Quem gosta de perder, não é mesmo? A minha P.E.K.K.A. conseguiu chegar na torre dele. Só que esse jogador não é um jogador que eu poderia subestimá-lo. Ele já passou de 6.100 troféus, não é mesmo? Comecei a dividir tudo que eu tinha pra deixar ele confuso e não saber em que lado ele faria defesa. Dividir também as 3 Mosqueteiras. É claro que ele vai jogar bola de fogo do lado direito pra proteger de levar as 3 coroas. Cara, tem muita batalha pela frente. Vocês não vão acreditar, essa batalha foi decidida nos detalhes. E agora? Será que eu perdi ou ganhei? Já façam suas apostas aí nos comentários. Pra quem pensa que eu só trago replays de eu ganhando, eu já trouxe aqui no canal replays de eu perdendo, inclusive, pro clã Brasil e esportes. Pois é, nem sempre a gente ganha. Nesse momento, talvez ele já era, já era. Ele jogou bola de fogo, só que agora eu percebi. A vitória é nossa, só que não vai ser bem assim. Vai ser muito mais difícil do que eu imaginei. Porque o deck dele é um deck top. Não é à toa que ele tá entre os melhores do mundo. Vamos lá, vamos lá. 45 segundos, 43. E agora é o momento decisivo da partida. Eu mandei aqueles upzinhos só pra dar aquela baixada. E a minha mosqueteira com pouquíssimo HP vai fazer o trabalho sujo. E é claro, conseguimos a vitória. Nós dois mandamos chorinho na mesma hora. Zueiro. Tamo junto, Capu. Essa batalha foi extremamente top. Tu joga muito, meu irmão. Não é qualquer um que ganha mais de 220 mil cartas em desafios. Sério. E o vídeo não para por aí, não. Tenho alguns baús que eu ganhei grátis e eu vou abrir junto com vocês. Uiu. A batalha que eu fiz contra o Capu me rendeu 4.900 troféus. Bora ver em que posição que o nosso clã se encontra. Eu acho que a gente se encontra na posição 5. É, posição 5 com 49 membros. Se quer fazer parte do clã, vamos o Dali Brasil. É só pegar a tag e vir comigo. Bora começar abrindo esses dois baús grátis no estilo Dali. Nossa. Caramba. Clone. Carta épica em baú grátis. Então eu acho que eu tô sentindo. Tô sentindo. Vai ter uma carta lendária nisso aqui. Vai ter uma carta lendária nisso aqui pra mim ficar feliz, tá ligado? É, agora... Nossa, mais uma épica. Eu agora... Eu acabo esquecendo as vezes que começa a piscar quando vem lendária. Então vamos abrir até a penúltima e ver se tá piscando. Não tá piscando? Não vai vir lendária. Caraca, peca! Tem que comemorar. Tem que comemorar porque essa é a minha carta épica favorita. E faltam agora só 171 cartas pra me deixar lá no nível 8. Meu Deus, é muita carta? É muita carta? Ai, me segura. Me segura que eu quero quebrar tudo. Então agora bora abrir um baú mágico. Que ontem eu abri um baú mágico e teve uma carta lendária. Será que isso é um presságio? Será que vai ter uma lendária nesse baú? Vamos descobrir agora, baú aberto. Eu vou abrir no estilo corta-giro até a penúltima carta pra ver se vai piscar. Pisca, 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 sério. Pisca, 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 pisca. Pisca, 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 pisca. Carta lendária, galera, sério. Carta lendária é muita alegria. Quer ter a mesma sorte? Já deixa o like. Bora descobrir que carta lendária é. Eu quero muito que tenha a bruxa sombria, galera. Que aí eu vou conseguir deixar ela no nível 2. A minha ainda é nível 1. Então vamos lá. Bruxa sombria, esteja aqui nesse baú. 3, 2, 1, foi. Nossa, nossa, nossa. Agora é a hora, agora é a hora. Bruxa sombria, bruxa sombria. Tu tá maluco? Tu tá maluco? Bruxa sombria? Tu tá maluco? Bruxa sombria? Uou! 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 Bruxa sombria! Uou! 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 Caramba, galera. Sério, veio a carta que eu queria. Então bora deixar ela agora no nível 2. Porque eu tenho que deixar ela já no nível 2. É muita emoção, é muita emoção. Nível 2. Tá lá. Bem na boca. Bem na boca. Bem na boca. Daquele jeito. E é nesse clima de alegria que vamos dando continuidade ao vídeo. Quem me acompanha sabe que eu só gravo os meus vídeos no horário de almoço. Que é o único horário que eu tenho tempo livre pra gravar. Então se você gosta do conteúdo aqui do canal, gosta do conteúdo que eu tô trazendo. Compartilha esse vídeo com algum amigo doido. Compartilha no grupo do Zap Zap de Clash Boy. Por favor, vai. Não custa nada. Porque se tu não dá ali, dá licença. Peraí, peraí, peraí. Quase que eu ia esquecendo uma coisa. Não posso, não posso esquecer isso. Não posso esquecer isso. Quer assistir o canal Clash Boy é foda? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho